Boa tarde, meus amigos, boa noite, escurecendo já. Estamos aqui para participar com muito carinho do segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã do ano 2022. É sempre um prazer estarmos juntos e podermos conversar sobre o nosso Chico. O Chico, para mim, continua sendo um grande enigma. Eu fico imaginando, eu fico imaginando, lá atrás, quando Jesus conversou com Pedro, numa praia, já à tarde da noite, havia sido um dia muito profícuo, porque Jesus tinha feito diversas curas na casa de Simão Pedro. Desde as primeiras horas da manhã, as pessoas chegavam lá em busca de um atendimento espiritual, mas muito mais físico para as suas dificuldades. E Jesus curou centenas e centenas de pessoas daquele dia. Em algum momento, Simão Pedro, percebendo o cansaço no olhar de Jesus, já estava escurecendo, resolve afastá-lo e levá-lo para uma praia que ele sabia, Simão, era uma das preferidas de Jesus para a meditação. Jesus senta numa pedra, fitando o mar, e Simão fica, a uma distância pequena dele, admirando o Senhor, admirando Jesus. E o Senhor entra em oração, em comunhão com o Pai, como só ele o sabia fazer. E Simão se envolve também nesse ambiente. E já à tarde da noite, noite avançada, Simão desperta dessa admiração, desse transe, e se aproxima de Jesus, alertando-o que era hora de ir, deveriam partir. E observa que Jesus chorava. Lágrimas escorriam dos olhos do Senhor. E Simão pergunta, Senhor, por que choras? E Jesus não responde. Logo em seguida, Simão, naquele anseio dele, responde por Jesus. Naturalmente, chora, Senhor, de alegria, de felicidade, porque hoje conseguiste curar centenas de pessoas, paralíticos, deprosos, cegos, retornaram à saúde pela sua, pela imposição da sua mão, das suas mãos. E Jesus olhou e falou, Simão, eu não vim para curar corpos. Há mais um pouco, mais um pouco, mais algum tempo, eu irei ao Pai. E rogarei a ele que vos envie o Consolador Prometido, o Espírito de Verdade, que ficará eternamente convosco. É claro que Simão Pedro não entendeu essa previsão que Jesus fazia. Hoje, nós entendemos, nós, os Espíritas, que esse Consolador Prometido por Jesus veio através de Allan Kardec. E Política é onde eu desarreio e vai. O professor que havia se formado em Verdã, discípulo de Pestalozzi, quando começa a travar conhecimento das mesas que estavam gerando, das coisas da outra vida com essa vida, como se eu tivesse em duas vidas. e ele começa a estudar, curioso, pesquisador nato, e percebe ali inteligências por trás daqueles gestos simples da mesa, das mesas gerando, as cadeiras, e publica para todos nós, lança para a humanidade, em 18 de abril de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E isso foi um espanto para a humanidade, saber que os mortos falavam, tinham vida própria. sempre se soube disso, mas nunca ninguém organizou, nunca ninguém estudou profundamente isso e colocou abertamente para todos. Algumas sociedades fechadas sabiam e faziam comunicação com os mortos, mas abrir para o grande público foi a primeira vez. E Allan Kardec trouxe as explicações científicas que podia na época. Naturalmente, Allan Kardec sabia muito mais. Allan Kardec teve, pela revelação dos Espíritos, informações preciosas que ele entendeu e ele entendeu que não poderia lançar naquele momento essas informações. Allan Kardec era médium. Basta a gente ver as obras, obras póstamos, por exemplo, no capítulo intitulado A Imitação do Evangelho, quando ele recebe uma comunicação dizendo que ele continuasse a escrever, a traduzir as ideias do seu guia. Ora, quem traduz a ideia do guia é a médium. Allan Kardec era médium e dos bons. Naturalmente que ele se omitiu, ele entendeu que a obra, na sua humildade, ele entendeu que a obra era muito maior do que ele. Então, ele resolve não colocar nomes de médium nenhum nas obras. Nós sabemos alguns das irmãs Baudin, da Cidade da Jafé e outros que ajudaram, colaboraram com ele. Médicos que ele estudou, que ele pesquisou, mas deixou um legado para a gente. Mas esse legado estava incompleto. A terceira revelação, que para nós, os espíritas, é o espiritismo, ainda faltava completar, como qualquer ciência. a ciência espírita estava lançada para a humanidade. A ciência espírita estava ao alcance da população. Mas o mundo progride. E as ciências têm que progredir. Nenhuma ciência é estática. Nenhuma ciência fica parada, porque está arriscada a se perder. Ela evolui na medida que o pensamento humano evolui. E o pensamento humano evoluiu rapidamente. E era preciso que viesse, que retornasse Allan Kardec para que ele pudesse completar a obra, que completasse a terceira revelação, mas que fizesse também a quarta revelação. Então Allan Kardec retorna na figura de Francisco Cândido Xavier. É uma tese que alguns aceitam e outros não. Isso não importa. O fato é que Allan Kardec voltou. Francisco Cândido Xavier. Francisco significa aquele que veio da França. Ora, será que D. Maria São João de Deus sabia disso na sua simplicidade ou foi intuitiva? Foi intuída colocar o nome de Francisco. Francisco Aquele que veio da França e renasce em Pedro Leopoldo. Nós conhecemos a história. Nós conhecemos a saga desse Espírito que por amor ao Cristo convidado, convocado por Jesus para retornar mais uma vez à Terra. Era um Espírito que foi testado nos séculos anteriores e em todas as vezes deu profundo testemunho de amor à causa crística, santo e vencedor em todas elas, realizando com o sacrifício da própria vida em algumas encarnações, doando-se plenamente, renovando o pensamento da Igreja, criando opções alternativas para a caridade, para o auxílio, sempre voltado para as mais simples, trazendo de novo o Evangelho de Jesus para o povo. E esse Espírito retorna como Francisco Cândido Xavier. Foi um impacto mais uma vez na Terra quando o menino começa a conversar com os mortos. A publicação do Parnaso de Alentúmulo, em que poetas portugueses, poetas brasileiros, saem do túmulo e vêm dizer a todos estamos vivos, estamos aqui, estamos com o Cristo. O mundo causa, o Brasil causou um alvoroço muito grande. É difícil acreditar numa simplicidade e simplicidade não significa ignorância. As pessoas sempre analisam muito o Chico pelo lado moral. Todos nós concordamos em afirmar que o Chico é um Espírito altamente moralizado. É fato, é verdade. Mas não podemos esquecer que na questão 580 do livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos Espíritos. Capítulo 8 da Lei de Progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral para que ocorra depende de um progresso intelectual. o Espírito primeiro ele é intelectualizado, adquire informação, adquire o saber para depois desenvolver a moralidade. Até porque para ele ter noção, conhecimento do que é certo e do que é errado, ele depende do intelecto. Ora, meus irmãos, se reconhecemos a grandeza moral do nosso Chico, obrigatoriamente, temos que reconhecer a grandeza intelectual do nosso Chico. Por mais evoluído que ele seja moralmente, ele é mais desenvolvido intelectualmente. Mas que as pessoas param, quase não pensam nisso, porque naquela história que o Chico colocou, tudo na conta do Emmanuel. Emmanuel falou, Emmanuel disse, e o Chico é um Espírito que tem plena consciência para decidir. Plena consciência, para dizer, é esse ou aquele caminho. Eu não tenho dúvida em afirmar em que alguns momentos o próprio Emmanuel consultou o Chico. Chico, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Me ajude, me auxilie. Não podemos esquecer, repito, o grau de intelectualidade desse Espírito, que também já passou nas reencarnações passadas, desenvolvendo e provando e legando à humanidade esse grau de intelectualidade altamente avançada. Se ele é um dos Espíritos mais desenvolvidos moralmente, que já passou pela Terra, ele é, obrigatoriamente, um dos Espíritos mais intelectualizados também, que passou pela Terra em todos os tempos. só que poucas pessoas atentam para isso, porque aí entra a humildade, entra a grandeza desse Espírito e utilizar desse conhecimento intelectual no desenvolvimento da moralidade. E o Chico é um Espírito simples, é um Espírito que conquistou a humildade e demonstra isso nos seus atos, nas suas atitudes. A mansuetude é uma característica dele. E dizemos, então, que o mundo desperta no Parnazo de Alentúmulo para a mediunidade do Chico. E os fatos começam a ocorrer. Na medida que a humanidade evolui, dizemos isso, é necessário que as revelações acompanhem-se o progresso intelectual da humanidade. E os Espíritos sabiam, o próprio Cristo sabia, que não seria fácil o retorno de um Chico nos próximos anos, então teria que se aproveitar ao máximo a presença desse Espírito na Terra no século XX. O que foi programado antes de reencarnar no nosso Chico, eu acho muito difícil programar detalhes, porque a grandeza espiritual dele permite que ele faça muita coisa. A questão é a ambiência que ele vai estar, a ambiência que ele vai retornar, o meio irá permitir isso, e o Chico começa então com a programação de 30 livros, 50, chega a 100, e aí ele se lança de uma obra que, acredito, poucos poderiam imaginar que fosse alcançar mais de 400 livros, hoje mais de 500. Uma obra grandiosa, trazendo a verdade para todos nós, trazendo revelações, revelações, a gente apanha as obras de Emmanuel, são revelações, apanha as obras de André Luiz, são revelações, o Chico sempre falou, escutamos diversas vezes ele dizer, precisamos estudar as entrelinhas de André Luiz, as entrelinhas, as obras de André Luiz não podem ser lindas como romance, simplesmente, as obras de Emmanuel não podem ser lindas como romance, simplesmente, de uma forma superficial, tem que ser estudada, e para que a gente possa entender, alcançar as entrelinhas, temos que estudar várias vezes, temos que refletir em cima do que nós estamos lendo, e aí a gente começa a ter uma maturidade, um pensamento maturo, um pensamento mais amadurecido que vai permitir entender as entrelinhas, porque tem muita coisa no André Luiz, muita coisa no Emmanuel, nos benfeitores. E o Chico deixou esse legado, intelectualmente, repito, uma informação preciosa para todos nós, acompanhando a evolução do século XX, do século XXI. os Espíritos sabiam que ia acontecer um boom da ciência nesse século, já começando como iluminismo com Allan Kardec e entrando aí no século XX e XXI. E precisava de um médium preparado, precisava de um Espírito preparado. e ele veio trazendo essas informações, acompanhando a evolução tecnológica, a evolução intelectual, deixa uma mensagem preciosa, enriquecedora, com um conteúdo impressionante. Muitos de nós, quando a gente relê nosso lar, a gente leva um impacto. esse capítulo não estava aqui, estava. É que a gente estava no momento anterior, mais imaturo, um momento com outras preocupações, passa-se alguns anos e a gente amadurece. A vivência na Terra é sempre uma vivência favorável a todos nós. Deus, na condição de Pai, sempre oferta aos seus filhos oportunidades preciosas de progresso. Algumas vezes, por inferioridade nossa, nós achamos que Deus está sendo duro conosco, está sendo, está castigando a gente, Deus não castiga. No dizer de João, o discípulo amado, Deus é amor. E se sentimos, se entendemos e sentimos isso, a gente vai entender que as oportunidades e dificuldades que passamos na Terra são oportunidades de crescimento espiritual. Não crescemos na alegria, crescemos nas adversidades, na dor, superando as dificuldades que surgem visando o nosso progresso espiritual. E o Chico veio mostrar isso para a gente. Escolheu uma vida simples, paupérrima e mostrando que para dar é preciso ter boa vontade. Não é preciso para fazer a caridade ter dinheiro. A gente vê muito isso no meio espírita hoje, lamentavelmente, palestrantes falando a necessidade de doação de dinheiro para fazer a caridade. e a gente lembra logo no início do nosso Chico ele recebe a visita da Rainha Santa Isabel de Aragão pedindo a ele para nós espíritas seria veneranda aquele espírito de nosso lar quando o livro foi escrito com mais de um milhão de bônus horas. Somente ela em nosso lar e o governador haviam travado contato com o Senhor Jesus. Isabel pede ao Chico que ofertasse aos pobres que tinham dificuldade material pães e ele fala Senhora se quer tenho para mim para minha família como é que eu posso fazer e ela insiste para que desse pães que nunca faltaria e o Chico se lança na semana seguinte ele vai com a sua irmã Luísa para baixo de uma ponte em Peleopoldo que ele sabia que ali se reuniam pessoas desprovidas pessoas que passavam por dificuldade e o pouco pão que teve ele cortou em pedaços menores e entregou e distribuiu e nunca mais o Chico parou de fazer isso quem acompanhou as suas distribuições na Vila do Pássaro Preto depois no Abacateiro ele sempre distribuía pães nunca parava e a pessoa recebia quatro cinco pães às vezes de vez em quando alguém reclamava Chico fulano já passou por aqui já pegou quatro cinco pães ele dizia que beleza o pão deve estar muito gostoso para ele poder repetir então sempre via a positividade nas pessoas e nunca parou de fazer a caridade e quando não podia não tinha dinheiro como o caso do seu do seu padrinho o primeiro chefe na venda que morre e não tinha como enterrá-lo o Chico vai pedindo de porta em porta em pé Leopoldo nunca havia acontecido isso antes lá as pessoas a cidade ficou meio que impactada meio que assustada mas também motivada a ajudar e ajudaram e o Chico conseguiu enterrar o seu o seu chefe seu padrinho o seu chefe na venda José Frisardo sobrinho ele conseguiu fazer isso então a caridade para ser feita precisa de boa vontade não precisa de dinheiro é claro que o dinheiro auxilia o dinheiro o dinheiro mata a fome o Chico sempre diz quem tem fome tem pressa quem tem fome tem pressa e o Chico sai naquela parábola de Jesus o semeador saiu a semear e o Chico saiu a semear no mundo todo ele impactou o mundo impactou o Brasil impactou o meio espírito com as suas obras eu me lembro que minha mãe me contava minha tia que quando saiu do nosso lar teve muita gente espírita gente conhecedora do evangelho oradores espíritas que não aceitaram porque achava que era um delírio demais uma cidade no plano espiritual parque das águas governadoria alimentação que isso estava uma linguagem de hoje viajando demais mas o Chico se silenciou porque ele sabia e sabe muito mais do que isso se me permita repetir Jesus se eu falo das coisas da terra vocês não entendem como entendereis as coisas do céu se o Chico fala de uma colônia muito simples ainda situada na região bralina muito próxima à terra e Deus é alvoroço imagine se ele falasse de outras coisas mais ele nos contou que durante o escrito a psicografia de nosso lar quando chegou no capítulo de bônus horas ele não entendeu ele não entendeu e ele pediu que o André Luiz explicasse o André Luiz explicou e ele voltou a dizer não estou entendendo e depois de duas ou três vezes o André Luiz falou assim o Chico amanhã eu vou te levar em nosso lar para você ver como é que funciona o bônus horas e pediu que durante o dia tivesse uma alimentação mais regrada e enfim a noite ele foi desdobrado e foi e viu como é que funcionava nosso lar bônus bônus horas em nosso lar e aí ele voltou e resolveu escrever porque tinha entendido é claro que o Chico conhecia como é que funcionava isso é claro que o Chico entendeu desde o início muito antes de André Luiz mas ele queria que a escrita de André Luiz ficasse acessível a todos nós André Luiz precisava melhorar a linguagem para que nós pudéssemos entender nosso lar entender bônus horas que até hoje ainda é motivo de discussão até hoje é motivo de discussão no meio espírita uma discussão acadêmica é assim é assado mas André Luiz escreveu e eu tenho dito meus irmãos que os espíritos eu vou citar especificamente André Luiz e Emmanuel mas é possível estender esse raciocínio para todos os outros espíritas todos os outros espíritos desculpa André Luiz e Emmanuel só conseguiram escrever o que eles escreveram porque tinha um médium como Chico o psiquismo do Chico ofertava um conhecimento para eles que eles ficavam à vontade para poder desenvolver melhor as ideias eram espíritos muito inteligentes são espíritos muito inteligentes são espíritos com cabedal moral muito desenvolvido mas precisavam ter afinidade precisava ter alguém maior alguém melhor para apoiar essas ideias e esse alguém foi o Chico por isso que as obras do Chico são obras revolucionárias são obras que no futuro o próprio Chico já falou isso serão estudadas nas universidades mas André Luiz Emmanuel e outros só conseguiram escrever porque tinha o conhecimento do nosso Chico o Chico fala assim a Emmanuel quando escreveu os chamados romances históricos ele teve acesso ao arquivo do cristianismo nascente é fato é verdade agora esse arquivo fica em algum lugar aonde estava aonde estava esse arquivo do cristianismo nascente e permita dizer que era o próprio Chico Emmanuel entra no psiquismo do Chico escuta a convivência dele com Jesus e aí fica mais fácil escrever convivência que Emmanuel naquela época não teve como senador romano se recusa a seguir Jesus relato do Chico no livro há dois mil anos relato de Emmanuel no livro há dois mil anos e o Chico nos disse que esse diálogo do senador romano com Jesus foi enorme que se fosse colocar todo o diálogo no papel daria mais ou menos o dobro de páginas que esse livro tem então ficaria muito grande muito difícil as pessoas lerem então foi compactado foi reduzido esse diálogo para que nós entendêssemos e o senador já estava recusando Jesus naquela época e o Chico já estava próximo a Jesus então esse arquivo é o próprio Chico por isso que Emmanuel fica à vontade de escrever tudo tudo o que Emmanuel falou tudo o que André Luiz falou o Chico já tem um conhecimento já tinha um conhecimento profundo sobre isso eles ofertaram um material intelectual que o Chico ofertou um material intelectual a eles que eles precisavam se a gente começa a conversar com uma pessoa muito inteligente essa pessoa exige de nós uma doação muito maior nossa nós prestamos atenção nas palavras nós calculamos o que vamos falar porque é uma pessoa muito inteligente então essa pessoa retira de nós o que nós temos de melhor e nós mesmo depois do diálogo a gente fica assim puxa como a conversa foi boa como ele me puxou para que eu pudesse conversar melhor e é isso com o Chico o Espírito quando se aproxima do Chico vamos repetir Emmanuel e André Luiz o Chico oferta o que tem de melhor juntando o que tem de melhor do Chico a intelectualidade superior de um dos Espíritos mais evoluídos que vieram à face da Terra em todos os tempos significa dizer um Espírito dos mais intelectualizados que vieram à Terra em todos os tempos quando junta esse intelecto com o intelecto do nosso Emmanuel profundamente desenvolvido do André Luiz forma uma coleção fantástica que nós temos acesso às obras de Emmanuel e André Luiz mas repito André Luiz e Emmanuel só conseguiram escrever o que escreveram com o conteúdo doutrinário que escreveram com a intelectualidade que escreveram porque atrás tem um médium Francisco Cano Xavier que afiançou essas escritas que afiançou esses estudos o Chico sai de um livro de nosso lar e entra no livro Evolução dos Mundos que exige um conhecimento biológico profundo e passa para o livro Mecanismo da Mediunidade que exige um conteúdo direto um conteúdo matemático objetivo a respeito das coisas da mediunidade e atrás do Chico meus irmãos vem um grupo de espíritores para o Brasil um espírito como o Chico quando reencarna ele é motivo de interesse profundo dos benfeitores maiores que envolvem a terra não só para auxiliar mas para aprendizado também então nós vamos encontrar por exemplo no livro Nos Domínios da Mediunidade logo no primeiro capítulo que é uma obra fantástica que fala sobre as coisas mediúnicas num cune científico que nunca foi visto a não ser no livro dos médios e Kardec sabia que tinha mais coisa para dizer mas não podia dizer tudo no livro dos médios Kardec sabia que teria que ficar para frente esse complemento essa revelação maior a respeito da mediunidade e nesse livro então o instrutor Aulus que está lá no livro ele foi discípulo de Mesmer pai do magnetismo depois convive com Allan Kardec na França faz parte do grupo que estava ao redor de Kardec para publicar a revelação espírita e depois veio para o Brasil olha porque que um espírito da hierarquia de Aulus dos grandes benfeitores conviveu com o Mesmer repito com Kardec o que ele veio fazer no Brasil ele veio ver e o livro foi em 44 ele veio ver a prática da mediunidade através de Francisco Cândido Xavier o Chico estava muito novinho quando ele chegou aqui quando quando Aulus chegou relata no capítulo o Chico estava com 14 anos então Aulus veio observar o menino que estava prestes a eclodir para o mundo mediunicamente Aulus queria estar perto Aulus queria também auxiliar esse menino no que pudesse era um grande campo de experimentação para eles de observação para eles os benfeitores maiores como é que o Francisco Cândido Xavier o nosso Chico aquele que veio da França um Cisco como ele diz ia desenvolver esse modelo de mediunidade que nunca a Terra tinha visto era o primeiro momento que um médio dessa hierarquia poderia se expor com essa intensidade toda então isso era motivo e é motivo de estudos profundos no plano espiritual superior até porque a gente imagina que no futuro ainda é distante mas vai acontecer no processo evolutivo natural da Terra outros franciscos virão então é necessária a observância o estudo daquele espírito que mais uma vez vinha à Terra por amor a Jesus e o Chico veio o professor Ramiro Gama e outros biólogos do Chico contam nós sabemos já ouvimos várias vezes todos nós que um Chico no início em Pedro Leopoldo houve um momento que ele ficou absolutamente só e pregava sozinho pregava sozinho falava em voz alta no salão e depois de um período um ano e pouco dois anos ele isso aí eu permito contar que eu sempre digo que são parábolas do Chico o Chico põe algumas parábolas muito interessantes para a gente poder escutar e refletir característica da sua humildade então ele ele coloca por isso que eu digo que é uma parábola que ele estava meio desanimado e perguntou a Emmanuel por que que falava alto sozinho se não tinha ninguém ali e aí Emmanuel a história que conta é essa Emmanuel disse assim eu vou conversar com o senhor eu vou pedir a ele permissão a gente observa que Chico ligado a Jesus Emmanuel não ia perguntar a mais ninguém ia perguntar ao senhor se poderia aumentar o potencial mediúnio do Chico como se isso fosse necessário mas por isso que eu coloco são parábolas e depois Emmanuel retorna dizendo que foi autorizado e aplica a passe eu particularmente entendo que o Chico sempre viu isso mas ele queria traduzir isso numa linguagem mais simples e aí ele tem essa ligação com Emmanuel ele tem uma autorização de Emmanuel para falar por ele Emmanuel e vice-versa e aí ele coloca isso e após o passe ele viu dois ou três mil espíritos no salão e eu volto a dizer um espírito como Chico quando vem à terra ele desperta a curiosidade a admiração de outros tantos ele é um autêntico professor ora nós estamos falando do Chico então o que que esses dois mil espíritos ou mais estavam fazendo no salão porque não estamos falando de brincadeira estamos falando de um projeto crístico que é a implantação da mensagem de Jesus na pátria do cruzeiro vindo por um dos seus apóstolos mais valorosos eu entendo me permito dividir com vocês eu entendo que esses espíritos estavam ali aprendendo com Chico observando o Chico evangelizando-se ouvindo a palavra de Chico ouvindo Chico falar de Jesus era um curso de evangelização de preparação mediúnica também para que em algum momento esses espíritos invariavelmente terem que reencarnar e reencarnariam com a memória do Chico com a gratidão do Chico por terem passado dois meses três meses quatro meses um ano ao lado do Chico sendo evangelizado pelo Chico aprendendo a ligar a utilizar a mediunidade com Jesus e como todo curso tem um fim e esses dois mil saíram e entraram mais dois mil e depois mais dois mil e depois mais dois mil a presença do Chico na Terra teria que ser aproveitada ao máximo e esses espíritos em algum momento depois desse curso reencarnaram reencarnaram e eu entendo hoje meus irmãos que esses espíritos somos nós gratos ao Chico por que trazemos essa admiração pelo Chico alguns de nós conviveu diretamente com ele ok mas a grande maioria não conviveu e por que admiração pelo Chico por que esse carinho visceral pelo Chico de se emocionarem ao ouvirem falar a palavra do Chico assistimos diversas vezes em Uberaba uma das vezes o Chico se emocionou quando chega um senhor falou Chico eu venho de Roraima andei não sei quantos dias de ônibus e vim dar um aperto de mão e um abraço e deu um aperto de mão e deu um abraço e o Chico depois que ele saiu o Chico falou são essas amizades sinceras que motivam a gente que energizam a gente para a gente continuar então eu posso deduzir entender que esses 2000 e mais 2000 e mais 2000 se espalharam no Brasil inteiro por amor ao Chico alguns poucos foram para o exterior em outros países mas o nosso compromisso nessa encarnação da grande maioria de nós é difundir divulgar a mensagem de Jesus via Chico Xavier do Brasil no coração do mundo na parte do Evangelho e passamos por esse contato com o Chico essa admiração pelo Chico esse amor incondicional pelo Chico porque vimos o Chico trabalhar espiritualmente no livro Voltei irmão Jacó relata que André Luiz passou 700 dias ao lado do médium fazia parte desse grupo de 2000 e 2000 admirando mas mais do que isso aprendendo com o Chico evangelizando-se com o Chico cristianizando-se com o Chico porque que espíritos nós conhecemos o caso Valéria teve um contato com o Chico o sobrinho do Chico Emmanuel Luiz deficiente em contato com o Chico porque o Chico doutrinou os espíritos que estavam em volta deles doutrinou os espíritos que obsediavam a Valéria doutrinou os espíritos que obsediavam o Emmanuel Luiz era um trabalho incessante porque repito quando vem à terra um espírito como o Chico centenas e centenas de espíritos querem vir atrás nós vemos esse relato por exemplo no livro Renúncia quando Alcione vem à terra retorna à terra um grupo de espíritos tem que vir querem vir perto porque a proximidade com Alcione dá a eles mais garantia dá a eles mais certeza que poderão vencer as adversidades naturais do planeta de provas e expiações então o espírito quando o Chico como o Chico vem à terra retorna à terra centenas centenas e centenas vem também só estarmos na terra no período sermos contemporâneos do Chico já nos ajuda porque o processo psíquico da terra está melhor e em algum momento participamos desse banquete de aprendizado do Chico e hoje retornamos e outros tantos irão retornar ainda a gente tem acompanhado a gente sabe do processo que está tentando fazer de alteração das obras tentando não se fazendo alteração das obras do Chico é um momento grave é um momento que nós temos que participar ativamente e combater isso mas isso vai passar porque a obra do Chico é uma obra do Cristo é uma obra que outros espíritos estão retornando para dar continuidade nós acompanhamos na década de 70 80 quantos jovens puderam desencarnados puderam se manifestar para sua mãe para seu pai para seus familiares dizendo que estavam vivos que a morte não havia terminado trazendo um consolo um esclarecimento uma evangelização para esses jovens mas também para os que haviam ficado as mães que foram consoladas que tiveram um sentido maior em suas vidas depois de receber a comunicação dos seus filhos pelo Chico pois bem já se passaram 40 50 anos esses espíritos alavancaram o processo evolutivo tanto os desencarnados como os encarnados na época graças ao Chico e esses espíritos fazem parte desse grupo de 2, 3 mil que aprenderam com o Chico e que estão retornando à terra muitos já estão por aqui por gratidão ao Cristo mas acima de tudo por gratidão a Chico e difundir essa obra não permitir que essa ingerência humana trevosa possa deturpar a mensagem crística porque a mensagem do Chico é uma mensagem crística o nosso Bastélio escreveu um livro muito interessante emano o médium do Cristo e é verdade essa afirmativa é muito correta e essa obra então pertence a Jesus e não vai ser o homem que vai deturpá-la e espíritos estão vindo então propagando as verdades contidas na obra do Chico oradores espíritas pesquisadores já estão adentrando e comentando e está na mídia essas palestras mostrando que a mediunidade do Chico em termos científicos leva muito à frente 40, 50, 60 anos da sua época já existe na dor e virão outros tantos porque são espíritos que muitas vezes não conviveram fisicamente com o Chico mas foram aqueles dois, três mil que ouviram em algum momento da sua existência espiritual da erraticidade antes da tua encarnação fizeram esse curso com o Chico e viram o potencial foram orientados a observar esse ou aquele ponto da mediunidade do Chico e observaram e aprenderam e hoje estão retornando divulgando essa mensagem comprovando que o que o Chico escreveu há 40, 50, 60 anos atrás hoje a ciência está mostrando são os grandes divulgadores e outros tantos virão ainda mais repito por amor ao Cristo mas acima de tudo por gratidão a Jesus porque eu tenho muita dificuldade de imaginar Jesus ainda mas eu tenho uma grande facilidade de imaginar Chico Xavier na minha vida existe um livro protestante que eu recomendo escrito no século XIX em seus passos o que faria Jesus o título do livro é esse vale a pena ler vocês acham nas livrarias protestantes é um bestseller é um clássico e eu penso assim nos momentos mais difíceis da minha vida particular da minha vida doutrinária eu paro e penso como Chico agiria o que faria Francisco quando Xavier se estivesse aqui hoje se nós temos uma informação da obra do Chico nós temos o conhecimento da obra do Chico a resposta virá porque fazemos parte desses dois três mil viemos à terra pela misericórdia crítica mas afiançada pelo Chico não é porque o Chico morreu o Chico desencarnou que ele vai retornar ao plano espiritual que lhe pertence de direito longe da terra não é o Chico que nós conhecemos o Chico fica o Chico está conosco nos momentos de dificuldade ele vai nos ajudar tem nos ajudado o Chico se torna ainda o responsável pelas obras que ele estimulou a criar quantas obras de assistência social foram feitas por indicação do Chico o nosso grupo aqui em Niterói Rio de Janeiro grupo espírita da fé foi criada por ele orientação dele meu avô já era espírita no interior meu avô fundou um grupo espírita no interior na cidade de Aperibé aqui no estado do Rio grupo espírita caridade e virtude e minha mãe nasce num lar espírita meus tios minhas tias nasceram num lar espírita meu avô ele é um agricultor um homem simples do campo mas um profundo conhecedor da vivência do ser humano um médium homeopata e espírita e minha mãe cresceu ouvindo falar da admiração do carinho da admiração que o meu avô tinha pelo menino de P. Leopoldo pelo menino de P. Leopoldo e minha mãe cresceu se mudou para o Rio de Janeiro e em algum momento veio morar em Niterói e começamos a frequentar uma casa espírita em Niterói mamãe atuante e eu fui evangelizado basicamente por mamãe e minha tia papai na época não era espírita ainda mas papai dizia assim eu não tenho religião mas segue a religião da sua mãe para vocês terem uma ideia quem era minha mãe em termos de determinação mamãe começa a namorar papai com 12 anos de idade mamãe tinha 12 papai tinha 13 anos no interior e todo mundo sabia que minha mãe era espírita naquela época dizia que era macumbeiro com deboche com ironia e o meu pai vinha de uma família profundamente católica no primeiro encontro que eles tiveram o primeiro encontro mamãe dizia na paquera ela falou assim com 12 anos de idade e meu pai 13 se o nosso namoro for para frente eu quero dizer a você que eu não casarei na igreja católica eu só caso no civil e aí vamos continuar ou não e o meu pai depois em termos de brincadeira dizia eu que não sou bobo nem nada eu disse sim para sua mãe ou seja só casou no civil não houve casamento na igreja é claro que isso a minha avó por parte de pai ficou muito zangada mas papai nunca admitiu que ela se intrometesse nisso que ele sempre quem conviveu meu pai minha mãe sabe que era um para o outro e o outro para um o tempo todo tanto que sete meses depois que minha mãe desencarnou o meu pai desencarnou sete meses e meio teria muita saudade mas aí minha mãe começou a frequentar o Chico e algum dia ela perguntou Chico você acha que eu devo fundar um grupo o Chico disse não Lênia por enquanto não passaram-se oito ou dez anos e o Chico vindo um sábado de manhã que a gente ficava ali em volta da varanda a casa dele ali esperando ele chegar dez e meia onze horas o Chico vem lá de dentro e aquele jeito dele sorridente alegre ele Lênia está na hora de fundarmos um grupo espírita e minha mãe levou um impacto porque ela pensou que um negócio fosse ficar muito eu não tinha experiência mas a minha mãe sempre entendeu que o Chico o Chico falou tinha que ser cumprido e ela fundou um ano e meio depois mais ou menos o nosso grupo espírita da fé que hoje eu e meus irmãos estamos tocando com uma série de colaboradores alguns deles conviveram com uma mãe outros chegaram depois mas faz parte desse grupo de dois, três mil que o Chico em primeiro momento evangelizou no segundo no terceiro então foram centenas milhares de espíritos que o Chico evangelizou preparou antes de reencarnar e esses espíritos no ídia e pregai de Jesus se lançaram nos cantões do Brasil para cumprir a mensagem do nosso Chico então quando nós intitulamos a nossa conversa Chico Xavier o amigo de Jesus é um amigo incondicional é aquele amigo que cumpriu as suas citações todas as vezes que Jesus que Jesus pediu ele veio à terra por amor por carinho e nessa última encarnação nós tivemos a alegria de convivermos com ele aqueles que não conviveram fisicamente tem uma certeza que a admiração o amor que trazem pelo Chico foi em função da preparação que receberam antes de reencarnar pelo próprio Chico temos um compromisso muito grande de luta de perseverança de manter a integridade da mensagem crística e a mensagem do nosso Chico a luta está apenas começando vamos repetir a frase que Abigail falou com Paulo de Tarso já convertido choras quando a luta apenas começa então o nosso compromisso não se resume a uma encarnação com o Chico com o Cristo o nosso compromisso é para a eternidade com o Chico e com Jesus caminhemos para eles determinados encorajados e com certeza estamos recebendo a assistência espiritual deles estamos tendo um retorno prossiga estamos juntos que Deus nos abençoe muita paz a todos a todos e Deus